Fala meu povo, boa segunda-feira para todos nós, vamos começar a semana conversando? Vamos, batendo um papo gostosinho, tudo bom Fanda Mendes? Vamos, bater um papo gostosinho? É sempre bom, com eles que nos acompanham todos os dias e merecem nosso papo gostosinho? Com você! Nas últimas semanas a gente tem recebido muitas mensagens, seja pelo Instagram, pelo Twitter ou aqui no nosso canal do YouTube Perguntando o que aconteceu com os reviews de The Walking Dead Inclusive tem gente que está perguntando ainda por que não teve live hoje de The Walking Dead Live a gente não faz já tem muito tempo, desde o ano passado Mas a gente achou legal vir aqui bater um papo com vocês, na verdade isso é uma coisa que a gente quer fazer bastante aqui no canal Bater papo com vocês sobre questões, sobre perguntas Tem coisa que às vezes a gente responde nos comentários, mas que seria muito mais legal se fosse respondida em vídeo Porque é a dúvida de muita gente É, e antes de começar a falar, a gente já falou algumas vezes até aqui na comunidade do YouTube, no Telegram, para algumas pessoas específicas que mandam mensagens individuais Para quem fala durante as lives e manda comentários, a gente já abordeu esse tema algumas vezes, mas é impossível chegar no ouvido de todos Então a gente resolveu fazer um vídeo específico sobre esse tema Lembrando assim, a gente é fã de The Walking Dead desde que estreou a série É, desde o dia 1 Dez anos atrás, eu e Panda estávamos lá bonitinhos, a gente já estava junto inclusive Bonitinhos no dia da estreia para assistir na Fox, na época era segunda-feira que passava E a gente estava lá pleníssimos e somos apaixonados pela história Na época do Governador, eu comprei o livro, li todo o universo expandido do Governador e fiquei muito encantada pelo que o Robert Kirkman criou Eu acho que é uma história de apocalipse que, diferente de muitas, foca na construção humana e principalmente na reconstrução humana Depois de um caos mundial E eu acho muito legal o jeito que ele escreve e conta essa história de uma forma brilhante A gente decidiu, nessa época, não ler as HQs Porque a gente já tinha percebido que se tratava de duas histórias e condições de histórias diferentes Sim Então a gente vai ter muito na tecla de não ler as HQs E a gente respeitar a ideia de quem só assiste a série De que são tramas diferentes E a história que é entregue ali é feita por um determinado nicho de fãs de apocalipse zumbi Sim, e isso acontece com muitos conteúdos Quem acompanha a gente sabe que Game of Thrones, por exemplo, a gente esperou pra ler os livros quando a série terminou Fronteiras do Universo é diferente porque eu já era fã da saga Mas Pandamente está esperando pra poder ler depois Enfim, vários conteúdos de livros a gente espera Pra poder consumir a literatura depois realmente de assistir série, filme e tudo mais E o que acontece? Nos últimos tempos, como todo mundo sabe, porque todo mundo é fã Tem sido lançado muito conteúdo novo ao mesmo tempo Em todos os streamings, cara, se você for pensar assim, de cara só, na ponta da língua A gente tem hoje a Netflix, a Amazon, a Fox, a HBO, a Starsplay, a Apple TV E vários outros canais de televisão e filmes no cinema É muito conteúdo sendo lançado ao mesmo tempo Isso E por mais que a gente queira estar na boca do povo o tempo inteiro Porque somos criadores de conteúdo E boa parte do reconhecimento do nosso trabalho vem de estar falando sobre as coisas que está todo mundo falando A gente não pode ter essa exigência diária pra nós mesmos aqui Porque senão a gente enlouquece, gente É literalmente isso É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Pra gente querer ser onipresente Querer estar em todos os assuntos ao mesmo tempo Não dá É, exige um esforço muito grande A gente por um tempo até tentou fazer, né? Por muito tempo A gente tentou fazer De ver tudo Tudo que saía Sim Só que é humanamente impossível É humanamente impossível e degradante até pra nossa mente O nosso trabalho não evolui se a gente trabalhar dessa forma Exato E eu acho que todo mundo precisa se permitir aceitar quando uma coisa acaba É muito como relacionamento Pra nós, The Walking Dead, desde o início, era um conteúdo de fã Porque a gente ama esse tipo de história Vocês sabem que quando fala de vírus mortal, apocalipse zumbi ou qualquer coisa Nós somos os primeiros a dar a chance pra aquele conteúdo Mas ao mesmo tempo, como fãs Que foi o que nos motivou a criar o site Criar o canal, criar nossas redes sociais Abrir mão da nossa carreira pra conseguir construir uma nova carreira Aqui na internet e tudo mais Existe também o lado de trabalho efetivo Além do fã Então tem conteúdo que às vezes a gente prefere ser só fã Só E não falar sobre eles mais Ou nem começar falando deles Tem conteúdo que a gente assiste Que a gente não cria conteúdo aqui no canal A gente só assiste mesmo e é isso É nosso A gente não quer falar sobre isso Então assim, a gente não odeia The Walking Dead Não A gente não menospreza a história que tá sendo construída Só que a gente parou de assistir por causa da quantidade de conteúdos que estão acontecendo ao mesmo tempo E deixou de ser prioridade pra gente É uma história que tava se tornando um pouco cansativa Um pouco arrastada Não tava empolgando a gente assim Ao ponto da gente falar assim Ai, vamos correr pra assistir Pra gente aproveitar o timing da criação de conteúdo Existem muitas séries realmente que a gente se dedica nesse nível De querer estar ali falando no timing correto e tudo mais E tem série que não, sabe? Durante 10 anos The Walking Dead foi uma das nossas prioridades do ano E esse ano deixou de ser Deixou E eu acho que é isso, sabe? Não tem muitas explicações além disso E é muito engraçado que eu vejo muita gente comentando assim Ah, eu entendo Mas eu queria muito que você falasse do episódio dessa semana Então você não entendeu Deixa eu traduzir em outros termos Imagina que você namorou alguém por 10 anos E de repente você não gosta mais dessa pessoa Você descobre que não ama essa pessoa Ao ponto de querer ter um relacionamento com ela Você admira o ser humano que ela é Você agradece o tempo que vocês passaram juntos Mas você não quer casar com aquela pessoa Ter filhos com aquela pessoa Viver o resto da sua vida com aquela pessoa Ou seja, você não quer gastar mais seu tempo com ela Exato E aí você decide terminar E você não termina com ódio Você fala assim Olha, eu quero terminar o nosso relacionamento Mas eu continuo te admirando E torcendo pra que você seja muito feliz na sua trajetória Eu só não quero mais fazer parte dela Entendeu? É isso E aí alguém vira pra você e fala assim Ah, eu até entendo que você tenha terminado o relacionamento Mas você não queria sair com essa pessoa mais uma vez só? Só hoje? Porque hoje ela tá tão bonita? Não! Porque eu terminei o relacionamento Entendeu? Exato, exato Então é uma analogia que funciona pra séries e filmes também Você tem um relacionamento com os conteúdos que você assiste Você dá o play Você acompanha semanalmente Você tem o horário certo que você dedica pra aquilo ali E tem dia que você simplesmente não quer mais fazer aquilo E eu acho que a gente precisa entender Que no mundo não existe só amor e ódio Existe um meio termo, uma área cinzenta aqui de convivência E pra essa convivência fluir bem A gente precisa entender que cada um é um E que todos tem decisões a tomar nas suas vidas A gente só tem que respeitar Você não precisa entender Você tem que respeitar É isso É isso, né? Lembrando que tem vários criadores de conteúdo aqui no YouTube Que continuam falando de The Walking Dead A gente apoia um monte O PH, que é nosso amigo, ainda faz review de The Walking Dead Acompanha o material dele O Dinho do X Manteiga Acabou de criar um podcast sobre as HQs de The Walking Dead Porque ele ama e é apaixonado Acompanhe quem ama A gente vai continuar aqui falando de diversos outros assuntos Talvez uma vez ou outra a gente decida fazer um vídeo de The Walking Dead Porque não, a gente não tá fechando as portas E nem dizendo que odeia a série Exatamente A gente só tá dizendo que semanalmente Com The Walking Dead Nós não temos mais nenhum tipo de relacionamento e comprometimento Terminamos Beleza? Mas terminamos com eles, não com vocês Não com vocês Deixe aqui nos comentários outras séries que vocês queiram que a gente assiste Sim Às vezes a gente não fala de uma outra série Muito maneira que você assiste Exato Sempre dicas É uma troca É uma troca E aí a gente tá fazendo Eu acho muito importante vocês continuarem assistindo Vocês continuarem sendo a resistência Se vocês estão gostando da série Apoiamos A gente quer consumir The Walking Dead no modo entretenimento aleatório É E não no modo entretenimento Meu Deus, corre pra fazer um vídeo desesperadamente E eu tenho certeza que muitos de vocês A grande maioria entende isso muito bem A gente vai continuar dando notícia de The Walking Dead no nosso site No nosso Instagram Vai continuar dando notícia no nosso Instagram Eventualmente aqui no nosso plantão nerd A gente vai falar sobre The Walking Dead Afinal de contas É um conteúdo da cultura pop Que é relevante E que a gente admira muito Então não entendam de forma restritiva Essas informações que a gente dá pra vocês Eu sei que a distância entre nós é muito grande Por mais que pareça muito curta Mas a gente tem gostos também Nós começamos o canal do YouTube Porque somos fãs das coisas E a gente precisa fazer valer a intensidade do quanto somos fãs Não adianta vir aqui ligar a câmera e mentir pra vocês A gente não é assim E nunca vai ser E é por isso que é importante a gente abrir essa comunicação Porque vocês merecem o respeito A verdade O fã merece o respeito Exato Enfim Podem continuar falando de The Walking Dead à vontade com a gente Contando as novidades da série Falando do que aconteceu A gente gosta de saber o que vocês estão assistindo E o que vocês estão curtindo também Show Beleza? Beleza Obrigada a todo mundo pela atenção Pelo carinho Pela presença no nosso canal Não deixem de se inscrever no nosso canal De deixar o like no vídeo Obrigada de verdade a todos vocês Pela companhia todos os dias aqui Beijo E até a próxima série Tchau 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 Tchau